A carga com aproximadamente 450 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foi abordado na BR-373, em Chopinzinho, na tarde desta quarta-feira. O caminhão teria sido carregado em Foz do Iguaçu e seguiria até Paranaguá. A grande apreensão, que traz um prejuízo de R$ 1,5 milhão para o contrabando, foi registrado pela Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Pato Branco. Toda a carga apreendida encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava. O motorista de 27 anos de idade foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.